Amanheceu Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou marcar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou marcar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece a tua estrutura E Ele sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, Ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Alô, tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Feel no lugar da tua vergonha Feel no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Me mandou você parar É só o mar baixo